Onde? Nós iremos evoluir o Homem-Aranha e eu tô de bebê, o Homem-Aranha noob para o pró, mas peraí, eu estou com dois Homem-Aranhas aqui E essa armadura aqui, ela vai se destruir em dois minutos, então nós temos que salvá-la logo, o que nós temos que fazer, Homem-Aranha? Cara, as minhas armaduras vão quebrar em três minutos, nós temos que ir lá pro zoológico Nós vamos ter que ir pro zoológico e acabar com o máximo de carros possíveis que a gente tem Então a gente vai ter que acabar com dez carros Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Ai, 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 explode, explode, nós temos que acabar com dez carros, eu só estourei um Vamos ver esse próximo, vai, 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 dois, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, três Faltam sete carros, vamos diretamente para o zoológico e acabou os carros Vamos Homem-Aranha, destrua carros, destrua carros, antes que seja tarde Consegui quatro, cinco, vamos ver, vamos ver, vamos ver Seis, falta quatro carros, galera Ah, esse Fiat 1 não merece ser destruído Ah, pronto, sete, oito, 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 vai, 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 oito, falta dois, falta dois Olha aqui, esse carro era muito bonito para a nossa destruição e a gente acabou com ele Homem-Aranha, faltou um só e aí nós temos que chegar no zoológico Sobre o outro, dez carros e agora nós estamos chegando no zoológico porque o nosso tempo está acabando O nosso mundo é acelerado e faltam apenas 30 segundos para que a gente possa chegar em alguém que possa salvar o nosso Homem-Aranha Alguém salve a gente Vamos ver Alguém pode salvar ele, galera, vamos analisar o nosso zoológico aqui para ver se encontramos algum ser diferente Tem alguém ali, atrás dessa placa, olha ali, olha ali, olha ali, vamos ver se é ali o Homem-Aranha Acabei caindo aqui, eu sou um Homem-Aranha muito noob, vamos ver quem está atrás da placa Olha só quem nós encontramos ali, Doutor Octopus, desativa, desativa, desativa Caramba, desativa, doutor, desativa Ele desativou, olha só, ele desativou Pronto, agora esse Homem-Aranha não vai explodir Mas Doutor Octopus, telefone tocando Pera aí, alô Alô Não, eu não quero, não quero, não quero, não me adora Não, eu não quero não, vou pedir inglês não, tchau Só para o inferno Ah, meu Deus, cobrança, cobrança Odeia, Tim Tá, obrigado, Doutor Octopus O que nós devemos fazer? Ah, tá, ele está falando aqui, ô Homem-Aranha Morales, que agora a gente tem que derrotar os Hulk Ah, os Hulk tem no parque, eu já sei onde eles ficam Subam agora vocês que a gente vai acabar com todos os Hulk que estão derrotando Que estão, na verdade, estragando o nosso zoológico Sobe lá, minha aranha Vamos lá, vamos diretamente a eles e você vai ter que acabar Vamos ver se esses Hulk, os Hulk são bizarros ou não Ah, meu Deus do céu, a gente não pode cair na água De jeito Olha ali, eu já estou vendo eles Cadê, cadê, cadê? Eles estão ali na frente, na jaoa do macaco, do gorila Pronto Já mataram, tô vendo, tô vendo, tô matando eles Tá vendo, tá vendo, mata eles, mata eles Temos que matar esses Hulk Ai, ai, ai Destruindo todos, galera Faltar um, faltar um, faltar um Acabamos com todos Olha só, esse parece que está sentado Agora nós temos que voltar ao Doutor Octopus Pra ver o que ele vai falar pra gente fazer Pra poderem conseguir Isso já, eu já vou conseguir virar um Homem-Aranha Pro Nessa aventura Vamos ver se eu consigo passar isso daqui Ah, meu co... Uhul Consegui com o teleporte Agora a gente só tem que encontrar novamente o Doutor Octopus E quem sabe derrotá-lo ou não Doutor Octopus Vai ali, ele está ali Ele está ali, vamos chegar Vamos ver o que ele vai falar Somente o Homem-Aranha consegue ouvir ele Oi, Doutor Octopus O que ele falou, Homem-Aranha? Ele falou que você vai virar Social Pro Alpha Social Pro Alpha Uhul Vamos ver se eu vou conseguir virar Olha só quem eu virei O Homem-Aranha é normal Por enquanto esse não é Pro Coisíssima alguma O Doutor acabou de dizer que nós vamos ter que derrotar o Duende Verde Pra você virar Pro, brother Ah, meu Deus do céu Então a gente vai ter que ir diretamente para o lugar O Covil do Duende Verde Subam, 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 Homem-Aranhas Vamos, vamos, vamos Pronto, agora nós vamos diretamente para o Covil do Duende Verde Pra ver se tudo vai dar certo Meu Deus, a gente acabou de chegar no Covil do Duende Verde Mas a gente não pode entrar ali com essa Karen Rebel, Homem-Aranha Ai, caraca, e agora? Tem a outra ali É uma Karen Rebel Aqua Aqua, vamos entrar nela Venham, 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 venham Sobe aí outro Homem-Aranha Eu vou subir na parte de trás Vai lá, vai lá, vai lá Que eu quero subir atrás Pronto Agora você pode entrar ali no Covil dele Pra ver se nós encontramos ele ou não Caramba, esse Covil é muito assustador Sim, é uma parte esgotérica Será que nós vamos encontrar o lagarto ali dentro? Será? O arco inimigo da gente? Uh, olha isso Não é possível Olha que lugar aterrorizante Vamos ver se a gente vê Olha o Duende Verde Pera aí, é um monte de Duende Verde Deixa eu acabar com esses Duendes Verdes Acabem com eles Tem mais do outro lado Ai, pera aí Esses devem ser cópias do Duende Verde A gente tem que chegar até o final desse túnel Pra ver se vai ter alguma coisa ou não Homem-Aranha, você está com medo? Eu estou morrendo de medo, Homem-Aranha 2 Ai, meu Deus E o Homem-Aranha 3 está quietinho Ele é mudo, caracas Olha só, olha só Olha só Acelera essa jossa Vamos, vamos Pera aí A gente chegou num lugar de cidade Será que queremos encontrar o Duende Verde ali na frente? Ou não Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver A gente acabou de chegar aqui E pera aí O nosso carro acabou estragando E a gente não encontrou ninguém, Homem-Aranhas Ai, é verdade Esse carro estava muito quebrado Mas pera aí Não é possível que a gente não vai conseguir terminar Ah, o Duende Toma Não, Duende Vamos acabar com ele, Homem-Aranhas Ele apareceu Vamos mostrar pra ele que é bom Vai, eu quero combater Se ele não gosta de fumaça dele Então toma, Duende Toma, Toma Morreu, morreu, morreu Ele é muito forte Morreu, será? Ele está agonizando Ele está levando Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha a aranha Ele está vivo ainda Você queimou o seu nosso amigo Não Não Toma Pronto Yes Acabamos com o Duende E agora Nós vamos A Karen Rebill A Karen Rebill Não, a Karen Rebill Bota ela na água Bota ela na água Não, nós não podemos perder O nosso melhor veículo Vai, vai, vai Pronto, pronto Aí Agora que nós derrotamos o Duende Pera, deixa eu sair dela O que vai acontecer? Será que eu vou conseguir Esse traje de novo Ou não? Eu acho que vai, hein Vamos ver Eu consegui virar o Homem-Aranha Super Yeah Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E tchau